Ah não, 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 cara, de novo esse cara, véi. Ah, bicho, o cara tá estragando o que você... Ah, não, o cara meteu o esprevo, nem envelopou a pia, não fez nada, olha isso aí. Ah, véi, de novo, não, não acredito, será que isso aí vai dar certo? Olha aí. Ah, cê é louco, ó, tá metendo os stencils ali, os stencils parece de qualidade, ó. Dá uma olhada aí. Ei, cê já se inscreveu no canal aqui? Só conteúdo de qualidade, de arte, tatu, vídeo novo toda semana, na moral, dá um like aí. Olha lá. Caraca, e pela música eu acho que eu já comecei a sacar o que que é, hein? Dá uma olhada aí, o que cê achou?